Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Eu vou direto para o assunto do ouvinte e eu chamo a atenção aqui de Agnaldo Vieira. Os ouvintes, Agnaldo, o assunto de ontem foi a respeito dessa situação da falta de água aqui na cidade. E eles vão na tua linha de pensamento lá nos comentários. Eles queriam uma manutenção preventiva e um plano B, o que parece ser uma realidade um pouco distante. É, infelizmente, né? Então, desde o trágico acontecimento de 2016, onde aquela situação lá de submergir a água nas bombas, depois daquele fatídico presidente, o Salwish, dizer que estava... Depois de dois, três anos, né? Já daquele acontecimento de que se acontecer de novo, não teria problema, vai dar problema de novo, né? Maringá, acho que é a única cidade no mundo em que quando chove falta água. E vai faltar, porque a Sanepar não fez ainda uma medida corretiva para aquele problema de inundação de água lá na central de captação, né? E até virou meme essa questão desse problema, arrebentou o cano da doutora e o pessoal mandou oferecer para a Sanepar vedacite, né? Que em 24 horas está vedado, né? O Sandro, que veio até aqui, é engenheiro, falou isso aqui, né? Exatamente, então só falta a Sanepar tomar conhecimento, né? Claro que pode ser aí uma questão, mas duas vezes acontecer o mesmo problema, então significa que não tem manutenção, né? E se a empresa fosse deficitária, mas só em Maringá, ela lucra perto de 120 milhões. Lucra, né? Não que ela ganha, ela lucra 120 milhões. Então ela paga as despesas, ainda sobra 120 milhões para os seus acionistas. Para os contribuintes, só sobra os problemas.